Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês o game September 7th, jogo do MK Games, um desenvolvedor de games que eu já quis trazer vários jogos dele aqui no canal Mas infelizmente ele nunca conseguiu trazer legendas em português e os jogos dele tem bastante texto e fica ruim pra gente ter que ficar lendo em inglês Apesar de eu conseguir traduzir pra vocês, né? Mas dessa vez, gente, ele conseguiu finalmente colocar legendas em português Ele é um desenvolvedor que até pouco tempo agora ele era solo, eu não sei se ele já tem uma equipe, provavelmente sim Mas ele faz jogos sensacionais e eu vou trazer outros jogos dele no futuro também, tá galera? Fiquem ligados aí que ele faz jogos realmente muito bons E aproveitando que a gente tá falando sobre essa área de desenvolvimento de games, que é um mercado que tá numa crescente gigantesca Tem muita oportunidade de trabalho dentro dessa área de desenvolvimento E eu sei que tem muitos desenvolvedores independentes que me acompanham aqui no canal Inclusive, muito obrigado pela audiência de vocês, é uma honra tê-los aqui Mas talvez você ainda não é um desenvolvedor, mas se você tem interesse nessa área Aconselho fortemente que vocês deem uma conferida nos cursos da EBAC Eu já falei sobre EBAC várias vezes aqui no canal É um instituto de ensino de cursos online onde eles oferecem mais de 150 cursos nas mais variadas áreas possíveis Não somente na área de games, né? Que é a que eu tô falando especificamente aqui Mas em várias outras áreas e vários outros segmentos Eu vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado Pra vocês darem uma conferida, você que de repente quer se profissionalizar Esses cursos vão do zero ao pró Ou seja, você começa sem saber nada de repente, numa área que te interessa E você sai preparado pra se inserir no mercado de trabalho Mas voltando aqui pra área de desenvolvimento em si Eles oferecem ali desde a parte de motores gráficos, da parte de animação, entre outras coisas E vale muito a pena você se especializar Você de fato ali conhecer realmente do que você tá trabalhando E você vai com certeza conseguir se inserir melhor no mercado de trabalho Atualmente tem muitos desses segmentos na área de game que tem um salário bem bacana, bem interessante Até pra quem tá começando, né? Obviamente que você vai passando um tempo ali, o seu salário vai aumentando Mas realmente vale muito a pena vocês darem uma conferida nos cursos da EBAC Eles estão com algumas promoções nesse momento que eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês São promoções por tempo limitado Mas não se esqueçam, gente Quando você for fazer um curso na EBAC, tem um código de desconto especial aqui do canal Que é o código 200MAX Que te dá 200 reais de desconto em qualquer um dos cursos que você escolher, tá? Não precisa ser na área de games, pode ser qualquer outro curso Mas você ganha 200 reais de desconto com o código 200MAX Então não perde tempo, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado Acessa lá você que quer se especializar em alguma área Dá uma conferida e vale muito a pena vocês fazerem esse investimento Que é um investimento pro futuro de vocês mesmos Beleza? E como vocês já sabem... Se você puder deixar o seu like e se inscrever, eu agradeço demais Eu vou deixar o link para este game aqui na Steam no primeiro comentário fixado, tá, galera? Vai lá, dá uma conferida que ele traz jogos incríveis Vamos botar aqui, novo jogo Que isso? Olha só, mano, a cara desse maldito Que que é isso? Caraca, já começa milhão assim, fi? Tá, tamo num clima natalino aqui, pai Ó, que que é isso, mano? Duende, você terá que continuar meu jogo Hum, tô afim não, hein, duende Que que é isso aqui, ó? Tem um papel aqui, ó Jogue comigo Não, não estou afim de jogar com você, senhor duende Então esse jogo aqui, gente Segundo a sinopse O nosso personagem recebe um presente da namorada dele Mas esse presente não é exatamente o que ele esperava A gente começou desse jeito estranho aqui, né? Que que é pra eu fazer, ô, maldito? Não dá pra sair Não dá pra mexer aqui Tem um... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho um isqueiro Tá, esse presente aqui não parece muito legal, não, hein, gente? Isso aqui parece um corvo, hein? Tem alguma coisa pra interagir aqui, além do papel? Aqui, presente Opa Peguei um negócio aqui Peguei Seja lá o que for, eu peguei Uma estrela Ô, rapaz Faz isso não, mano Ok Algumas horas antes Maravilha Vai chover em breve Preciso ir pra casa Hum Visual do jogo Parece ser bacama Bacama Que lindinho, mas minha mente bugou, velho É Dima, é o nome do cara Aí eu falei bacama Que o nome do cara é Dima Ah, beleza F Acendeu o isqueiro Tá, o lugar tá meio caidinho, né, mano? Isso aqui parece muito aqueles complexos de condomínio da Rússia Ó Provavelmente a nossa casa é aqui, né? É, isso aqui Ah, é o meme Mano, como é que é o nome desse meme, velho? Eu tô ligado nesse meme aqui Na hora Bom Vamos lá Acho que é aqui, né? Temos aqui É, gente Acho que esse condomínio aqui não tá legal não, hein? Espero que a taxa de condomínio seja bem barata aqui Ó Verificar as tarefas Eita Ó, o cara desenha isso Ania disse que me deixou uma surpresa perto da porta Beleza, Ania Aqui não é minha casa, certo? Afinal de contas, ela falou que deixou uma surpresa Perto da porta Temos alguns adereços bem estranhos aqui O prédio realmente é bem caidinho Dá pra entrar aqui, não Eu ouvi um... Ih, ó Ih, rapaz Um som suspeito aqui do vizinho, hein? É léssico-léssico, mano Ai, gatinho Ai, gatinho Tá ronronando Ah, que bonitinho Fofinho, mano Ah, aqui, ó Presente Essa é a minha casa, então Essa provavelmente é a surpresa Tá Temos aqui um desenho Ania e Dima Ah, bonitinho, mano Bonitinho, fofinho Ah, então o desenho pode ser ela que fez pra ele, né? Talvez Porque ela mandou um desenho ali Bom, esse aqui é o meu apartamento Vamos entrar aqui Ele abriu a porta com bastante cautela Diga-se de passagem Papai desligou a eletricidade do apartamento Você precisa ligá-la Valeu, papai Ó, temos aqui a tarefa Acendo as luzes em todo o apartamento Tem uma chave aqui Não dá pra pegar Alguma coisa rolou aqui Uma briga Alguma parada que quebrou o espelho Que barulho é esse, mano? Vocês estão ouvindo? Caraca, mano É, tinha um relógio desse na casa da minha avó, bicho Igualzinho isso aqui, mano Relógio de parede Que parece um relógio de pulso Oh, oh Tá, gente Sem querer eu liguei a eletricidade aqui Eu fui futucar e eu acabei ligando Ok Qual que era o objetivo? Verifique o presente Tá, esse é o presente Mas pera Eu não posso andar pela casa Ele falou que eu tinha que ligar toda a luz da casa, mano Tá, vamos verificar o presente Nossa Ah, é o gnomo presente Duende Que que é isso, mano? Um duende? É um gnomo? Sei lá Caraca, bicho Que presente bosta, velho Quero isso não, mano Dá pra devolver? Celo Era melhor ter ganhado o Chuck Que boneca feia Onde ela conseguiu? Pode crer, mano Boneca horrorosa Vá para o seu quarto Mano, eu vou andar com o cheiro ligado Porque a casa é escura pra caramba Que que é isso? Pera aí Tá uma zona, ó Ali uma bonequinha russa Tá uma zona danada O visual do jogo é bem bacana Bem detalhado, ó Vários objetos Dispostos aqui Mamãe sempre sonhou em ensinar música Mas minha avó a obrigou a ir para a faculdade de medicina Papai comprou um piano pra ela De aniversário Mamãe ficou feliz Ela não poderá vendê-lo junto com alguma coisa Não consegui ler, gente Foi mal Tá rolando uma musiquinha aqui Eu não estou preocupado Porque segundo o Dev Não tem músicas com copyright aqui Então, maravilha Tá vindo a música daqui, mano Aqui, ó Tá, acho que eu cheguei no meu quarto Vou desmontar a mochila Já se passaram três semanas Desde que comecei a nova escola Agora estou na mesma turma com a Ania Olha, ele tá estudando junto com a namorada Desfaça a mochila Pera aí, deixa eu ver se tá vindo daqui a música Ah, dá pra mexer, ó Tá agradável, ó Oh, oh Pera aí, pera aí Para Parou a palhaçada, pô Vocês viram que tinha um boneco aqui, velho? Eu entrei, eu vi o boneco E aí, tipo, o jogo puxou a câmera pra baixo, né? Pra falar da mochila E o boneco sumiu, velho Ah, não, mano Já começou a maldição, velho Papapapá 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 Que isso? A internet não está funcionando bem novamente Ah, ele botou pra trocar um vídeo, mano Eu tomei um puta susto com o papapá, bicho Caraca, ele bota um tapete na parede? Tá, vamos deixar essa musiquinha ambiente aí O que é pra fazer agora? Verifique os livros sobre a mesa Então, esses livros aqui mesmo Aí Ah, aqui é a foto, né? Que ela mandou Beleza Ué, não são esses livros aqui, será? Aqui, ó Dima, estou tão feliz que eu Que você e eu estamos na mesma escola E moramos um ao lado do outro Tivemos um ótimo verão E eu não queria Tanto me separar por tanto tempo, né? Me ligue hoje às 22 horas Papai vai sair de casa A essa hora E posso conversar Beleza Farei isso Mamãe costuma deixar bilhete nas geladeiras Preciso verificar E depois ligo pra Ania Deixa eu trocar essa música aqui Tá, botei a musiquinha mais tranquila Vou ligar o isqueiro aqui Pra gente poder ter um pouquinho mais de visibilidade O jogo se passa em 2009 Ok Ai, caramba A fiação desse apartamento está com defeito A luz é constantemente cortada Ah, não, mano Onde é que liga? A minha mãe aqui, né? Eu não vou até ali Ah, nem ferrando, velho Ai, que 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 Para, para Ah, não Ah, não O boneco tá aqui Ah, não O boneco tá aqui, mané Sabe qual que é o problema, mano? Tem um cano estourado aqui na frente E tem uns caras consertando O meu estúdio, ele é bem isolado Mas, assim Eu tô com certo receio dos caras achar Que tem alguém matando alguém aqui dentro Tá, vou ligar de novo Ai, o maldito vira cabelo Ah, não, mano Eu não gosto de boneco, velho Eu não gosto desse negócio de chunk Dessas paradas, mano Veja a lista de tarefas na geladeira Tá, já percebemos que o boneco Ele tem uma Alguma vida, né? Alguma coisa do tipo Tá, um cesto de roupa Mano, eu acho muito massa Quando o dev Ele faz questão de colocar O cenário, assim Bem detalhado Com coisas do cotidiano, né? Assim, ó Por exemplo Meu banheiro não é 100% arrumado É meio bagunçadinho Tem um negócio assim Ó, a mesma coisa aqui, ó O cara botou ali, ó Gilete Gilete não Prestou barba Não sei o que lá Porque gilete é marca, né, gente? Enfim, ó Botou um desentupidor aqui Fala nisso, mano Pera aí Aqui é o banheiro Mas esse não tem privada? É esse? Será que é tipo um Um lavabo? Enfim Vamos lá Vamos explorar a casa aqui, ó Tem umas chaves Que ele não pega Inclusive o horário bate Com o horário que ele falou Lá fora Certinho, ó Da hora pra caramba Tem um bonequinho aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa O apartamento Ele tá tão interessante Visualmente falando Que eu tô com vontade De olhar, saca? São poucos jogos Que me despertam Tanta vontade de De conhecer a área assim Tá, vamos ver o bilhete Na geladeira aqui Bom, temos aqui, ó Dima Papai e eu Estamos muito preocupados Com você Mas entenda Que esta é apenas Uma nova escola Muitas pessoas Passam por isso Papai quer que você Nos ajude A passar pela mudança Mais rápido Podemos conversar amanhã Quando eu voltar Do trabalho Então ele tá tendo aí, ó Eles fizeram a mudança Ok, mãe Eu vou te ajudar Eles fizeram uma mudança, né? Então tô naquela transição De escola e tal Tarefa do papai Endireitar o sofá Lavar a louça Limpar a sala grande Limpar a cozinha Retirar o lixo Então tá bom Ok, passou alguma coisa Andando aqui Vocês perceberam? Só que até aí tudo bem, né? Eu tô num prédio Dentro de um apartamento Natural que tenha Uma criança Com patas de cavalo No andar de cima Fazendo uma barulheira danada Quando o papai Foi demitido do trabalho Nos prédios tiveram Que vender nosso apartamento Para pagar o empréstimo Agora moramos aqui E parece que estamos Começando tudo de novo Ok Ah, ele trabalha em casa Estranho que tem Umas coisas quebradas Tá vendo? Tanto aqui Quanto lá no espelho e tal Que isso? Que isso, pai? Tá Bom, as tarefas são Cadê? Não tem aqui não Endireite o sofá Da poltrona da sala Seria esse? Hum Tá, beleza É isso Opa Que isso, cara? Não Agora Ô, filho da mãe Pega a vassoura aqui Dá uma catucada Pô, tá raspando o móvel aí Tá achando que é o quê? O que é isso aqui, mano? Ah, aqui é o banheiro Ah, cara É separado Não tem potoca, infelizmente Deixa eu fechar aqui Qual que era a próxima tarefa? Lave os pratos Vamos fazer aqui como Cadê o bicho? Calma aí Ele tá aqui? Ah, ele saiu daqui, mano Ah, não, velho Ele saiu daqui Oh, shit Ah, era esse o bicho Que tava lá no quarto Olha Caraca, mano Que isso? Mano Não, pera aí Na hora que eu entrei no quarto Não tinha esse olhar humano assim Não, mano Que troço sinistro Parece que é tipo Uma pessoa dentro do boneco Tá vendo? Ou parte de uma pessoa dentro do boneco Ô, meu brother Você tá encarando isso tudo Com tranquilidade? Ele tá tipo normal, tá ligado? Ah, é o rádio, mano Ah, é o rádio, mano Não é? Parou a música? Parou a música Oh, não Tá, isso Nossa, tá lembrando Mano Recentemente Três jogos utilizaram Essa coisa do pano Um foi o luto Que foi bem interessante Inclusive Ai, ai, ai Oh Você Eu sei que tem alguém aí embaixo, mano Não tem como, tá ligado É Esse aqui é meu apartamento Eu sou do Do exército Das forças especiais Eu tenho uma glock Bem aqui agora, tá? O que diabos Há de errado com esse interruptor Tá Ah, não A porta fechou Ah, não A porta fechou, pai A porta fechou Ué? Obstruiram minha passagem Ah, não Ah, não Tá, gente Pera aí Ih, nossa Nossa, isso aqui me lembra muito Resident Evil, mano Essa plantinha aqui Eu vi Eu vi uma coisa pequena correndo Vocês viram na hora ali Senhora Senhora Aqui é meu apartamento, senhora A gente comprou isso aqui Com o nosso dinheiro, senhora Cara O que que era pra fazer mesmo? Ligar a luz As luzes estão balançando Uou Cara, que... Mano Eu fico impressionado com a... Com a natureza dos espasmos Bem na hora do jump Eu tenho espasmo, mano Que loucura Tá, esse me pegou Beleza Vai, acende logo essa bosta Acende logo Acende logo isso Vida que segue Vai, o que que é? Limpe a sala de estar Ok Aqui Mano, matei bastante coisa pra limpar, hein Opa Calma aí Pegue uma vassoura Essa vassoura aqui dá dor na coluna, hein Como é que eu vou varrer aqui, tio? Vai, ele varre sozinho Caraca O maluco é brabo mesmo, hein O maluco é bom mesmo, hein Limpe a cozinha Deixa eu trocar essa música E assim De duas, uma Ou o gnomo Duende Seja lá o que for Sumiu Ou ele tá aparecendo E eu não tô vendo E vocês tão vendo aí E vocês vão comentar Onde é que vocês viram ele Por favor Tá, limpar a cozinha Vamos limpar a cozinha aqui Tá tudo bem sujo Caraca, esse maluco é eficiente, hein Ó Limpou a cozinha Beleza Próxima tarefa Jogar o lixo fora Eu vi um negócio de lixo aqui Perto da porta, eu acho Aqui, ó Ah, ele tá ali Olha ele aqui O safadinho, mané Deixa eu olhar pra cara dele De perto, mané, ó Ih, tem como dar zoom, ó Tá, e essa porcaria tá Mano, essa porcaria tá viva, velho Tá na certa Ih, tem uma Calma aí, tem uma carta ali embaixo Pera aí Preciso jogar essa boneca estúpida fora Isso, isso Acho que tem uma carta aqui, ó Amanhã, 7 de setembro Estamos de mudança Dilma precisa ir para a escola E o carro do tio Vitia Vitia Quebrou pouco antes de partir Já estamos adiando Tanto tempo Agora precisamos pensar Em quem pedir para nos ajudar Espero que em alguns dias Você encontre alguém Com quem possa pegar Nossas coisas no antigo apartamento Por enquanto Levaremos conosco As coisas mais necessárias Me ligue assim que você ler Tá bom Papai decidiu rapidamente Com quem transportaria as caixas Meus pais levaram todas as coisas Que haviam adquirido Em nosso antigo apartamento Até mesmo Aí eu não consegui ler As legendas Seria bom você poder clicar Pra desativar, né? Caramba, mano Esse cara abre a porta Com uma cautela Ok Vou jogar o lixo fora E voltar pra casa Tá Vamos lá Levar o lixo pra fora Provavelmente Ali, ó Tem um dumpster ali, ó Beleza Ó Aqui tá o Vizinho fornicador O gatinho sumiu Espero que ele esteja bem Continuar descendo aqui Deixa eu ver se ainda tá fludado Aqui embaixo Tá Cara, é um apartamento Que tá numa condição Aliás Um Peraí, essa bola Ow, ow Foi eu que joguei essa Não, não foi eu que joguei essa bola Tá O prédio aqui Não tá numa condição bacana Ow Que isso Que isso, mané? Tem uma senhora Sorridente Maldita ali, véi Peraí Peraí Vamos jogar o lixo fora Ok Eu finalmente joguei fora Essa boneca estúpida Nós sabemos muito bem, gente Que em filmes E jogos E séries de terror Não adianta você se livrar do objeto, né? Com certeza Esse bicho Ele vai reaparecer Em algum momento aqui Tá Ó Tem uma Ah, mano Tem um É Ela não tá normal, né, gente? Falando nisso Vocês assistiram o filme Sorria? O filme é da hora, mano Quem gosta de terror Ah, caraca Acabou Que isso, rapá? É a velha A velha passou Ih, a velha entrou Ué, mas peraí Que andar que tava velha, mané? Senhora Senhora Não tô invadindo propriedade, não, hein, senhora Tô verificando se a senhora tá bem, hein? Encontra uma saída Mas por que saída? Ah, não Ai, que burro, mano Eu me tranquei dentro do quarto Maldito, velho Por que que eu fiz isso, mané? Olha Cheio de bonequinhos Ah, não, mano Será que é a velha que faz os bonecos? Ué, tá tudo trancado Ai É assustador Droga Que tipo de falhas Quem é essa mulher? Calma aí Como assim? Ai, ela tá ali Eu não vou ficar olhando, não, mano Para de olhar, Max Eu sou muito burro, velho Ah, ele tá aqui Ai, não Ele tá respirando, gente Eu não vou nem olhar Só escuta Ai, ele tá respirando Ele tá respirando Ele tá respirando Ai, o menininho, mané É o pequenininho, mané Que barulho é esse? O que que é isso aqui? Jogue comigo Não, não quero, não Não quero jogar, não Eu não jogo nada Eu não jogo nada Eu não jogo nada Pera aí Tem que ter alguma coisa Para interagir aqui Alguma coisa tá Ih, abriu Pera aí Bem, dane-se Eu tô indo para casa É isso Vaza Corre, corre para casa O que que aconteceu ali, gente? Corre para casa, mano Corre para casa Aqui, ó Eu marquei que a casa dele Tem um coraçãozinho ali na porta Tá Voltamos para casa Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que merda Tá, o boneco voltou, gente Como já era esperado Tem um telefone tocando por aqui Alô Dima, olá Dima, para onde você desapareceu? Você entrou na sua casa 3 horas Meu quarto dá para o seu pátio Vi você tirando o lixo É a Anny que tá falando com ele Ah, lá, mora de frente Dima, entrei na entrada E nosso vizinho do primeiro andar Estava com a porta aberta Decidi que algo havia acontecido E decidi verificar Mas não pensei que tivesse passado tanto tempo Foram 3 horas Anny, de qual vizinho você tá falando? Ela morreu no inverno passado O quê? Tem certeza que é ela, Anny? Onde você encontrou aquela boneca Gnomo? E por onde você... Por que você me deu? Dima, você tá bem? Eu não te dei nenhuma boneca Gnomo Então você deixou uma caixa junto à porta E um desenho Dima, tem alguém aqui O que é isso? Não! Anny, o que que tá acontecendo? O que que você viu? Ela não mandou... Eu preciso sair dessa casa O que que aconteceu com Anny? Tá O que que é isso aqui, mané? O que que é isso aqui, mané? Apareceu uma árvore de Natal de humano, velho Com um balde de maionese gigante Você também não confia em você não, hein, moleque Não confia em você não, hein? Tá, então ela não mandou o presente Foi alguém E a senhora que a gente entrou na casa Faleceu faz um tempo Ai, ai, ai O que que é isso aqui, mané? Olha, tá saindo ketchup daqui, mané Opa Saia da casa Tem um negócio aqui, ó Ih, tem um padlock Hum, um código Pera aí Vamos, vamos Vamos ver aí O que que pode ser um código Ah, ele tá... Nossa, cara Que merda Ele tá ali, velho Cara, o jogo é sinistro, hein? Código, código, código Opa, pera aí Quantas facas eu escondi Em três armários da cozinha Pera aí, tem um número três ali Deixa eu anotar Ah, caneta Tu não sumiu agora não Tá aqui Quantas facas eu escondi Em três armários da cozinha Tá Armário da cozinha Opa, tem um armário aqui Opa, aqui Tá Conta até cinco E vá para a esquerda Cinco Cinco Conta até cinco E vá para a esquerda Ah, por que que eu vou ficar contando até cinco? Eu vou olhar para o lado O bicho vai estar ali, mané Vai Um, dois, três Olha só Que filho da mãe Ô, bicho Por favor Não pule em mim, não, velho Eu já tomei Eu já tomei Encontre quatro brinquedos De árvore de Natal Ao passar pela escotilha Calma aí Quatro Três, cinco, quatro Tá Escotilha Ih, mas são quatro dígitos Espera aí Três, cinco, quatro Ih, rapá Espera aí Será que as facas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Três, meia, cinco, quatro Talvez Porque seria ali, ó Quem falou das facas Três, meia, cinco, quatro Pode ser Vamos ver Isso é um monte de código É complicado, cara Ufa É isso Boa Tá, abrimos a escotilha Nada de Nada a declarar Vamos Nada a declarar Qual é o meu objetivo? Saia da casa Por favor Por favor Peraí Que eu tenho que ajeitar o headset aqui Por favor O que que é isso? Ah, tinha o negócio de pegar não sei o que da árvore Não sei da... Mano, não sei nem se eu tô certo na câmera, gente Tem coisa andando pra tudo que é lado Não sei nem se eu tô certo na câmera Vamos seguir Peguei um presente aqui Ah, aqui tá trancado, mano Não entre aqui ainda Em algum lugar eu vi um pé de cabra na casa do papai Eu não vi não, mano Encontre um pé de cabra Pé de cabra Tá, vamos procurar Caraca, pô O que que foi, mano? Ah, para, velho Mano, esse jogo Galera, esse jogo tá Tá superando aí As expectativas da maldade, hein? Caraca, mano Eu quero de um pé de cabra, velho Preciso de um pé de cabra, jogo Mano, eu tô desconfiando que ele tá andando atrás de mim, velho Eu tô desconfiando que ele tá andando atrás de mim Olha, vamos olhar com mais cautela Que parece que esse pé de cabra aí tá bem... Escondido Porque eu só tenho dois lugares pra ir, mano Pra procurar Que é essa sala e a outra Ou seja, ele tem que tá aqui em algum lugar muito... Opa, tem um ketchupzão aqui Atrás da porta Eu tô achando que cada presente desse aqui é uma pessoa, mano Que tá ali, velho Encontre um pé de cabra Nossa, achei que era, hein Tem um papel, ó Haha, eu tirei Pesquise Haha, eu tirei pesquise Eu tirei pesquise Tem uns barulhos de molhadinho Ué, ah, tá aqui, ó Mano, não Eu tinha olhado aqui Foi ele que tirou da... Mano O pé de cabra, gente Ele tava aqui, ó O vagabundo do gnomo Ele tirou daqui, velho Ele escondeu Que vagabundo, mané Tá, provavelmente o pé de cabra Deve ser pras madeiras, né Ok Opa Para, rapá Ah, ele tirou o bolt cutter Ó, ele tirou o alicate Ah, não tenho medo de você, não Não tenho medo de você, não Dane-se Você precisa de um cortador de parafusos? Eu escondi no armário Ah, cala sua boca, mano Tô nem aí, velho Escondi no armário Não tô nem aí pra você, não Seu otáriozinho Tô nem aí pra você Tô nem aí pra você Tem o armário aqui Ué? Ah, tá atrás da roupa, mano Eu tava esperando que ia ter um Eu tava esperando que ia ter um, mano Eu ainda tava esperando que ia ter um, mano Só que ele O jogo me enganou Porque eu achei que ia ser assim Que eu clicasse no armário O armário abriu Não teve nada Teve a segunda interação Eu achei que ia ser depois Não, foi depois do negócio, mano Esse cara Ai, aqui é a Uma boneca sinistra Cara, isso aqui é sinistro demais, gente Serião Isso aqui é sinistro demais Tá, vambora, velho Vambora Vamos sair dessa casa, velho Por favor, velho Tem um barulho de água aqui Eu tenho um mijão Muito do forte aqui na Ih, não, mano É no meu banheiro Oita, poxa Tá maluco? Abre aí Abre, pode abrir Foi aqui? É onde? Não foi no meu estúdio? Não, mentira Não, vou lá ver Pera aí Pera aí Você bateu aqui? Tá, tô gravando ainda Mano Deixa eu fazer o ponto Mano Foi no jogo, velho Essa me enganou 100% Tipo, 100% Eu tava certeza que era aqui Só que a pano quando ela bate Ela bate suave Foi um pancadão Até estranhei Mas como estão fazendo obra aqui No cano Falei, de repente ela quer falar alguma coisa Tá, vamos lá, mano Segue a vida É, o barulho tava vindo aqui de trás Vamos lá, mano Só vamos Vai Não tem nada Tá, mas assim Pra que que eu abri isso também, né? Tipo, as vezes eu fico me perguntando assim as coisas Onde é que era a porta de saída? Não, não abre isso não Aqui sai Só vai embora, mano Não, aqui era Aqui não Aqui era a entrada Não Não Aqui era sim, mano Era o lugar sim, velho Era ali sim, mano Era a porta ali Eu tenho certeza, bicho Eu tenho certeza, bicho Será que eu tenho que entrar aqui? Ah, caramba Tá, vamos andando por aqui, mano Por que jogo? Achei que a parede podia ser Inzivisil Calma aí Tem algum objetivo específico? Enquanto quatro Ah, tem que encontrar os brinquedos Mano Já até esqueci desse brinquedo, velho Não sei nem onde é que eu tomar Cadê? Tem brinquedo pra pegar? Deve ter por aqui, né? Deixa eu ver No banheiro, talvez Esqueci completamente Esse negócio de brinquedo, velho Nossa, isso aqui me lembra muito Resident Evil Resident Evil sempre tem uma banheira Pra você esvaziar Peguei Já parou a palhaçada, Gnomo Esse negócio de apagar O meu isqueiro, mano Parou com isso Tem que encontrar mais brinquedo, mano Só assim ele vai deixar ele sair, eu acho Sai logo, cara Onde é que tem que fazer? Eu não sei, mano Eu quero acabar logo isso, velho Tem que achar brinquedo Mano é brinquedo, velho Não tô com saco pra brinquedo, não, bicho Tô com saco pra brinquedo, não, bicho Cadê brinquedo? Deixa brinquedo logo Cadê? Ah, aqui, ó Safado Peguei Três Falta Opa, escutei uma batida Falta um Ai, ai, ai Eu só quero sair daqui, mano Ih Tá, a porta abriu Beleza, tava Sem questionamento Só vamos A essa altura Poderia acontecer qualquer coisa Eu só quero ir embora daqui, velho Ah Tamo de volta na sala do início E provavelmente Essa é a última decoração de Natal Agora faz sentido Mano, aquilo ali é o que, gente? É língua e dedo, né? Mano, você é bem sádico, hein? Não queria falar, não Beleza, vamos pegar Hahaha Pra você também Decore árvore de Natal Que não é isso aqui, provavelmente, né? Isso aqui é um corpo de Natal Ok Acho que tinha uma árvore Caramba, senhora Flexível, hein? Ok Varia Pera aí Mano, já não tô respondendo mais por mim, não, gente Tô bem, não Tá Árvore essa aqui? Não Essa aqui, talvez Ah, essa aqui Vamos decorar essa árvore maravilhosa Como é que é? Acorde o quê? Presta-me-e-se o quê? Acorde Droga, que horas são? Mano, tá rodando um vídeo ali No máximo O que a gente pode afastar É 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 o que a gente pode afastar Ele tá jogando o Summer of Fifty-Eight Se eu não me engano Esse jogo aí Que é da Mk Games também Ele tá vendo, ele tá assistindo Droga, eu adoro Messi? Eu não posso fazer nada, gente Ele tá olhando o vídeo Ele tá assistindo Ah, jebate Olha lá, o cara também Toma espasmo, ó Eu preciso ligar pra Anny Ih, o Gnomo ali, ó O Gnomo tá assistindo o vídeo Olha que safadeza, mano Caraca, mano Da hora pra caramba, velho Tipo Ele consegue criar um terror completo Né, ambientação Trilha sonora Enfim, realmente Eu fui pego de surpresa várias vezes Eu acho que esse é um dos principais pontos Assim O Jump Scare Nem sempre o terror Ele cabe bem com o Jump Scare Tem terror que consegue formar um Um espectro de De tensão o tempo todo Sem o Jump Scare rolar Mas às vezes o Jump Scare É também interessante Né, porque ele é aquele Aquela cartada final do terror Aquele momento que você vai tomar Aquela pancada Né, que é o punch ali do terror E ele consegue utilizar isso muito bem Porque ele te desarma bastante E aí, de repente Quando você pensa Agora vem Aí não vem Agora vem Não vem Agora vem Não vem Aí de repente vem Aí você toma Realmente sensacional Espero que vocês tenham gostado Não entendi muito a história Acho que realmente foi tudo um sonho Porém O gnome ele tava ali no final De repente teríamos alguma Algum desfecho disso mais pra frente Em um próximo jogo E é isso galera Muito obrigado por vocês terem assistido Espero que vocês tenham gostado Se você puder deixar o like E se inscrever Eu agradeço demais Tá certo? E até a próxima aí Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança